Música Senhoras e senhores, devidos a problemas técnicos ocorridos durante a gravação do programa Mix do Gordão O áudio deste programa está com uma qualidade inferior Pedimos desculpas pelo corrido e deixamos para vocês uma linda carinha do nosso lindo Gordão Figurinhas serão sempre bem-vindas Aproveitem o vídeo Fala galera guineira, sejam bem-vindos a mais um Mix do Gordão E hoje senhoras e senhores, estamos com ele Ele quer o Pikachu? Não Ele quer o Bulbasauri? Não Senhoras e senhores, Bulbasauri de bola para Blastoise Senhoras e senhores, Blastoise aqui, Blas Bom, tamo junto, é nóis cachorreira Blas, é o seguinte, eu trouxe hoje para fazer para você e seus seguidores Explicar para todo mundo que conhece esse mundo da xixa Quais são os seus top 5 de mazaia Antes de você falar seu top 5, uma breve explanada aí, uma breve explicação de como você conheceu o Arguiri Pai bola Caramba, no rolê Resumindo no rolê No rolê Foi dar o rolê com os amigos, um cara levou, falou, puta, droga top É, eu falei assim, nossa, deixa eu experimentar isso daí Bora bolar aquele roche da hora, né? Bolar a casa do... Blas, então beleza, conheceu no rolê como quase todo mundo Seguinte, meu irmão 5 top de mazaia A quinta para mim, cococino Você fala, eu falo Calma que eu fumei Então vamos lá O que te agrada mais na cococino, assim, o coquinho, a ideia de coco queimado? Sim, aquela mistura tipo um pouco doce, aí do nada vem um pouquinho de coco e... E café, e caotino É um negócio diferente, eu sempre, um tempo atrás eu fumava... Muito cococino A gente fumava bastante cococino Cara, minha quinta colocada, cara Ela caiu no ranking, assim Mas eu gosto muito de maracujá, velho Pra mim é o melhor maracujá que tem no mercado É o maracujá mesmo Essa porra brasileira Essa porra brasileira é ótima É, muito bom, cara Então, essa frutinha brasileira é muito gostosa, muito saborosa E a mazaia fez junto com o cococino Cococino, pra vocês aí que não sabem Foi feito naquela viagem pra Jordânia, né? Onde fica a fábrica da mazaia Trazendo de brasileiros para brasileiros Quarto lugar, pra mim... Pra mim a quarta lugar é o sarrada A gente ficou nesse tempo atrás aí, nessa parada de sarrada Todo mundo pulando aqui nem uns doidos, né? Fazendo um movimentinho Mas pra mim, meu... Essa paradinha, sei lá, refrescante, um pouco mais simples A manga, tá? É a explosão dos favores Sim, é muito boa Olha só, a minha quarta colocada, senhoras e senhores É nada mais, nada menos que pêssego com creme Cara, conversando com alguns amigos, pêssego com creme Ela traz aí a experiência Sabe aquele... Gordo arremete tudo à comida, né? Sabe aquele... Aquele... Figor grego Manja, sabor pêssego Aquele creme É a mesma coisa, cara Pra mim é o mesmo sabor Então, terceira colocada pra mim É a Sica Sabores novos aí do Mazar Pai, chegando com tudo, né? Pra mim mesmo Sica, Sica, show de bola Nossa, não tem nem o que falar Eu... Muito bom Sinto na mesinha Tem que fumar Cara, vocês não tem noção, cara O sofá de casa é resistente pra caralho, velho O que ele tá aguentando a gente? Eu quero elogio depois Não tá aguentando a gente Meu terceiro lugar, senhoras e senhores É nada mais, nada menos que... Candy Drops, patrão Candy Drops É aí a misturinha do sucesso Gosto muito de Candy Drops, patrão Segundo lugar pra mim Ahn... Também de sabores novos Sweet Brown Pra mim, meu Não tem o que falar Você curte a Chocomenta? Demais É top pra você Foi uma das primeiras essências que eu fumei Quando eu comecei a fumar na Arrino mesmo Sério? Sim E, meu Não tem nem palavras pra mim Na hora que eu fumei Eu experimentei o novo sabor Eu peguei e falei assim Meu, eu conheço o sabor Já vi isso Eu já vi isso daí E aí Já virou meu showdown Meu segundo lugar, senhoras e senhores É nada mais ou menos Que é Sica 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 Misturinhas dos limões Aí Ah, docica Meu amor Ah, docica Uh E o show number one, Blastoyd Qual é aquela que você vai Caracolês Eu tenho que fumar Cara Eu tô até procurando ela Porque, sabe A Masaya não manda mais ela Eu xingo direto Pessoal da Masaya Porque eles não me mandam mais Hubcrush Hubcrush Pra mim Não tem o que falar Hubcrush é amor O legal é que tá toda a equipe da Masaya aqui com a gente E um olha pra cara do outro Assim, tipo E aí, não vai mandar pro cara? Não tá Manda pra cara pro Richan Alô, Richan O patrão Manda É, patrão É o seguinte Esse negócio é bom Pra caramba Nós é foda E gosta de fumar pra caralho Então, Hubcrush aí É a sua queridinha Pra mim, mantendo sabores novos Cara, eu vou de Zawatt Por que Zawatt, senhoras e senhores? Cara Há muito tempo atrás Eu fumava grapefruit Grapefruit Né? É, tem que seguir, né? Tem que seguir pra ficar por dentro de tudo que a gente faz Das porcaria que a gente posta É, ele tem um carro preto, tá? Na Zona Leste Quem vê, vai seguindo ele A placa é... Não Segue a gente nas redes sociais Instagram Instagram, Facebook e Youtube O Instagram do Bastos também vai estar aí na descrição do vídeo Encerramos aquele mix daquela maneira maravilhosa Um beijo do GOR Não